Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 37. Seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Li recentemente um artigo escrito por um grupo de psicólogos sobre duas coisas. O porquê as pessoas mentem e os principais motivos que levam as pessoas a mentirem. Em relação ao porquê as pessoas mentem, eles dizem que, para alguns, a mentira é uma habilidade natural. Ela faz parte da história da humanidade. É como uma habilidade necessária para a conservação da espécie. Para outros, mentir é necessário para reforçar a ideia de uma cultura corrupta. E ela deve ser encorajada para que as pessoas se deem bem. E outros optam pela omissão. Uma forma ética de mentira. Onde as informações não são falseadas, mas omitidas. Nesse caso, as pessoas mentem sem sentimento de culpa. E em relação aos principais motivos que levam as pessoas a mentirem, eles destacam a autodefesa. Estão nesse grupo pessoas de baixa autoestima, pessoas ansiosas e depressivas. Outro motivo é o controle. Estão nesse grupo pessoas que dependem da mentira para manter o poder. Outro motivo é o medo. Estão nesse grupo as pessoas que, por não quererem decepcionar outra pessoa, mentem. Pessoas que não querem perder a aceitação social e individual. Pessoas que querem manter sua imagem e reputação. Outro motivo é a inclusão. Faz parte desse grupo pessoas com déficits emocionais que desejam ser incluídas em algum grupo. E a mentira é um verdadeiro remédio. Outro desejo é o desejo de aumentar a verdade. Estão nesse grupo as pessoas que criam e aumentam o volume a determinadas histórias, por vezes sem graça e insípidas. Por fim, eles citam a mitomania, uma patologia grave. São aquelas pessoas que mentem compulsivamente, mesmo sem proveito próprio. No meio de tudo isso, como cristãos, como devemos proceder? Jesus nos ensinou ao dizer, Seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. E em outra menção, a necessidade de sermos verdadeiros em tudo o que dizemos e fazemos, Jesus disse a um grupo de pessoas que estavam dizendo mentiras a seu respeito. Ele disse, É por isso que escrevendo sua carta aos irmãos em Éfeso, Paulo diz, Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4, 25 Olha, nunca se esqueça, a mentira destrói e não procede de Deus. Finalizando, quero dizer somente mais uma coisa a você. As pessoas podem mentir para você, mas Deus jamais mente. O que Ele diz acontece, podemos confiar em todas as suas promessas, porque Ele não mente e nem comete erros. Ele sabe o que é melhor para nós e tem poder para nos abençoar. Apenas precisamos confiar nele. Mesmo nos momentos difíceis, sabemos que Ele não vai falhar. Josué capítulo 21, verso 45 nos diz, Então, se você crê nisso, que Deus não mente e que todas as suas promessas são verdadeiras, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é verdadeiro. O mundo até inventou um dia da mentira, mas entendemos pela Tua Palavra que o cristão tem que ser verdadeiro, a despeito das circunstâncias. E o que queremos, Pai, é continuar confiando nas Tuas promessas, nas Tuas verdades. E queremos continuar sendo verdadeiros em todos os momentos da nossa vida. Ajuda-nos para isso, Pai. E é com esse sentimento e com esse desejo que, mais uma vez, colocamos-nos nas Tuas mãos para que, através desse dia e da nossa vida, o Senhor faça em nós e através de nós cumprir-se completamente a Tua soberana vontade. Portanto, Senhor, aceita a nossa vida e a entrega que Te fazemos nessa hora, porque nós oramos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Olha, se alguém um dia disser que Deus mente, não acredite. A Palavra do Senhor é a verdade. E se você quer compartilhar esse vídeo com seus amigos, faça, porque você vai ajudar essas pessoas a entenderem realmente quem é Deus. Não esqueça de deixar abaixo aí também os seus pedidos, agradecimentos. Convido seus amigos a se inscreverem no nosso canal no YouTube, Igreja, Unas, PC. Enfim, vamos fortalecer essa família e vamos fortalecer esse ministério Minutos de Esperança. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.